Olá, amigos! Estamos aqui para apresentar um projeto completo de gado de leite para uma fazenda que pretende produzir 500 litros de leite por dia. Esse projeto vai ser baseado no pastejo rotacionado de capim mombaça com suplementação com capim elefante capiaçu na época seca do ano. É um projeto de 500 litros de leite por dia, um pastejo rotacionado de capim mombaça e que vai gerar uma receita bruta, uma renda bruta. Vamos ver aqui, vai gerar uma renda bruta de 511 mil reais ano, 42 mil reais por mês. Então, você quer aprender a fazer esse projeto de gado de leite, de 500 litros de leite por dia, um pastejo rotacionado de capim mombaça para ganhar 500 mil reais de receita bruta ano, 42 mil reais de receita bruta mês. Acompanhe aqui que eu vou ensinar passo a passo como você fazer esse projeto, tá? Acompanhe aqui que nós vamos fazer ele passo a passo. Lembrando que esse projeto, ele vai estar, ele está presente no curso Projetos de Vaca de Leite, Projetos para Gado de Leite. Um curso completo com todos os meus projetos e aulas e todos os meus projetos para produção de leite a pasto. Esses projetos, esses e outros projetos estão no curso Projetos para Gado de Leite. E tem o projeto Como Produzir Leite em 1 hectare de Pasto, Como Produzir Leite 100% a Pasto, vários e-books, várias planilhas. É uma série de materiais de alta qualidade para aumentar a sua produção de leite. Caso você queira adquirir esse projeto, essa planilha, é só clicar na descrição do vídeo. Nós temos o link do curso Projetos Gado de Leite. Você clica nesse link, faz o curso de Projetos de Gado de Leite, baixa a sua planilha e você vai aprender a fazer o seu próprio projeto de gado de leite, que uma empresa de consultoria iria te cobrar aí de R$ 25 mil a R$ 30 mil para fazer esse projeto, tá? Então vamos lá! Projetos para Gado de Leite, projeto de implantação de uma fazenda produtora de leite. Essa planilha está no curso Projetos para Gado de Leite, um curso completo que vai te ensinar passo a passo como adquirir, como fazer o seu projeto. Então não adianta comprar a planilha separada, a planilha está no curso lá, é só clicar no curso, fazer o curso, que você já vai ter a planilha. E essa planilha, inclusive, já vai estar também, já vou incluir ela no curso, tá? Então aqui eu tenho a capa da planilha, projeto de implantação de uma fazenda produtora de leite. Aqui eu tenho o planejamento da fazenda leiteira, o planejamento estratégico. Aqui, basicamente, você vai analisar os pontos fortes e fracos do ambiente interno, ou seja, dentro da fazenda e fora da fazenda. Então você vai avaliar aqui, quais são os pontos fortes dentro da sua fazenda que te ajudam a produzir, que te ajudam a aumentar a sua produção. Então eu vou dar um exemplo aqui, os meus solos são de alta fertilidade, isso é um ponto forte, ajuda a produzir. Eu uso inseminação artificial, eu faço inseminação artificial, isso é muito bom, vai te ajudar a aumentar a sua produção, porque você pode usar touros de alto potencial, eu tenho água de boa qualidade, isso é fundamental para a produção. Não, ajuda a aumentar a produção, eu tenho energia elétrica, eu posso usar, isso ajuda muito, porque eu posso ter uma ordem mecânica, um tanque de expansão, eu posso usar uma cerca elétrica, aí isso facilita muito o meu trabalho, ter energia elétrica dentro da fazenda. Eu tenho vacas de alta produção, isso também vai ajudar, eu fico na fazenda o dia todo, eu estou no dia a dia da fazenda, o produtor está no dia a dia da fazenda, isso ajuda, minha mão de obra é bem treinada, eu tenho reserva de forragem para seca, tudo isso ajuda a produzir. Quais são os pontos fracos da sua terra? Isso aqui são exemplos que você vai preencher. Quais são os pontos fracos da sua fazenda? Eu tenho animais de baixa produção, meus passos estão degradados, eu tenho alta mortalidade de bezerro, baixa produção de forragem para seca, então você vai ter que avaliar os pontos fortes e os pontos fracos junto com a sua equipe, pontos fortes dentro da sua fazenda que te ajudam a produzir, que aumentam a sua produção e os pontos fracos dentro da sua fazenda que atrapalham a sua produção. Dei alguns exemplos aqui, você deve fazer esse relatório, você deve identificar quais são os pontos fortes dentro da sua fazenda que te ajudam a aumentar a produção, que te ajudam a produzir e você vai ter que identificar os pontos fracos na sua fazenda que são os pontos fracos que atrapalham você produzir. A mesma coisa, você vai ter que identificar as oportunidades e ameaças. oportunidades e ameaças já é fora da fazenda, fora da porteira. Então, por exemplo, você tem linha de crédito para protetor rural? Tenho, isso é uma oportunidade, você pode pegar uma linha de crédito a juros baixos, comprar um trator, você pode comprar uma ordem mecânica, ou você pode financiar uma formação de pastagem, uma reforma de pastagem, uma cerca elétrica, você pode financiar uma capineira, você pode financiar um implemento. Então, essa linha de crédito é interessante. A minha região tem associação de produtores para comercializar produtos. Então, eu posso juntar aí, eu posso juntar, eu tenho uma associação, eu posso comprar insumos mais baratos, posso vender meu leite mais caro. E isso também é um ponto forte, isso também é uma oportunidade, uma oportunidade que pode aumentar a sua produção. A indústria paga um bom preço pelo lixo de leite, isso também é uma boa oportunidade. A indústria é perto da sua fazenda, a sua fazenda tem um bom acesso, tudo isso é oportunidade. A indústria paga por qualidade. Aqui na minha região, eu tenho um baixo preço de insumos, eu tenho muita lavoura, tenho muito milho, tenho muita soja, a ração é barata. Tudo isso são oportunidades que vão te ajudar a aumentar a sua produção. Você que deve identificar essas oportunidades. Quais são as ameaças? Um exemplo de ameaça, dificuldade de acesso na época da chuva, estrada ruim. Isso é uma ameaça. Outra ameaça, pouca disponibilidade de mão de obra, alto preço de insumos, falta de insumos na região. Uma outra ameaça, dificuldade para escoar a produção. Então, tudo você tem que avaliar. Você vai anotar tudo e você vai avaliar e você vai agir para corrigir. Você vai maximizar, aproveitar as oportunidades que você tem no mercado, fora da fazenda, as oportunidades que estão disponíveis para você. Você vai aproveitar isso e você vai tentar resolver as ameaças. Resolver como? A minha estrada não tem acesso, quando chove o acesso é ruim. Você vai ter que entrar em contato com os produtores da região, fazer uma pressão na prefeitura, para a prefeitura arrumar uma estrada, ou você juntar, ou você forma uma associação de produtores para arrumar essa estrada, ou você conversa com o laticínio. Não sei. Você vai ter que resolver esse problema. As ameaças têm que ser resolvidas e as oportunidades têm que ser aproveitadas. A mesma coisa, os pontos fortes têm que ser maximizados para você aumentar a produção. Os pontos fracos têm que ser corrigidos para você aumentar a produção. Então, faça isso, avalie dentro da sua fazenda. Outra coisa é você estabelecer objetivos, metas, como fazer, quem vai fazer e quando você vai fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero aumentar a taxa de lotação da minha fazenda. Quero aumentar a lotação, eu quero botar mais vacas por hectare. Qual é a minha meta? Esse é o meu objetivo, aumentar a taxa de lotação vacas por hectare na minha fazenda. Qual que é a meta? Eu quero aumentar de duas vacas por hectare para quatro vacas por hectare. Minha meta, bem definida. Quero aumentar de duas vacas por hectare, eu quero colocar agora quatro vacas por hectare. Como é que eu vou aumentar isso aí, pelo amor de Deus? Eu vou aumentar isso aí através de adubação de pastagem. Adubando, vou fazer uma adubação nitrogenada, uma adubação potássica, uma adubação fosfatada. Quem que vai executar isso aí? Quem que vai executar isso aí? Aí, você pode ter o técnico que vai fazer a coleta do solo, recomendar, você pode ter várias pessoas para executar. Primeiro, você vai fazer a coleta do solo, ou você vai contratar um técnico para fazer a coleta do solo, mandar para um laboratório, analisar, interpretar, e são várias pessoas que vão executar esse trabalho. Então, você pode coletar o solo, você pode mandar para o laboratório, você pode pedir auxílio para um técnico, um técnico pode fazer recomendação de adubação e encalagem, e alguém vai jogar o adubo lá, alguém vai jogar o adubo no pasto. Então, quem vai executar pode ser várias pessoas, desde coletar o solo, a amostra de solo, até jogar o adubo no pasto. E quando que vai ser feita essa adubação? Na época das águas. Quando começar o período das águas. Então, são vários exemplos que tem aqui. Reduzir gasto com ração. Cada um tem uma meta, um exemplo, e você vai ter que fazer, você tem as suas metas, você tem os seus objetivos, você vai correr atrás disso. Aqui eu tenho o capital, o diagnóstico do capital físico da fazenda para o cálculo de depreciação. Você vai colocar aqui as suas benfeitorias, o RAL, sala de ordem, vai botar aqui, a planilha calcula já automaticamente essa questão de depreciação. Então, pode ficar tranquilo, é só você fazer o diagnóstico, já tem vários exemplos aqui, tá bom? Tem vários exemplos aqui, você vai colocar e a planilha vai calcular automaticamente os seus custos com depreciação. É só preencher as células verdes, não tem erro, você vai fazer, exemplo, curral, você tem curral? Quantos metros quadrados tem seu curral? 100 metros quadrados. Qual o valor unitário do metro quadrado? 50. O valor total do seu curral é 5 mil reais. Seu valor residual, mil reais. O seu curral tem a duração de 25 anos. Então, é assim mais ou menos você vai fazer. Vamos botar aqui 100 reais, o valor do metro quadrado do curral. Você vai colocar de acordo com a sua realidade. Quanto vale o seu curral? Se você fosse fazer um curral hoje, quanto que ele ia custar? Vai colocar esse valor, em termos de metro quadrado aí, e você vai desenrolando, e você vai preenchendo. E aí a planilha vai calcular no final aqui a depreciação que você paga por ano. Depreciação é o quê, pessoal? Depreciação é... A depreciação, aqui tem bem escritinho aqui, é um procedimento contábil que visa acumular recursos para repor bens de capital ao final da sua vida útil. Do ponto de vista econômico, a depreciação se aplica àqueles bens que participam do processo produtivo em mais de um ciclo de produção. A depreciação é, portanto, um custo não monetário, decorrente da perda do valor por idade ou obsolescência. Em termos práticos, o que é a depreciação? Eu comprei um trator. Daqui a 20 anos, esse trator não vale mais do que ele valeu hoje. E assim, vamos supor que eu quero comprar um outro trator. Então, essa depreciação, ela vem, eu vou pagando ela mês a mês, para quando eu precisar comprar um outro trator, trocar de trator, eu possa comprar um outro trator. Ou eu fiz um curral, uma sala de ordenha. Daqui a 25, 30 anos, eu preciso fazer um novo curral. Eu preciso reformar esse curral. E aí, a minha depreciação, ela vem, é um custo, eu não pago por mês, não desembolso por mês isso aí, mas ele é um custo que tem que estar para quando eu precisar substituir aquele bem, eu tenho o dinheiro. Então, a depreciação, eu não vou pagar, por exemplo, R$50 por mês, eu não vou tirar do meu bolso R$50 por mês para pagar uma depreciação de um trator. Mas ele tem, esse custo tem que estar no custo de produção, porque daqui a 25, 30 anos, quando eu quiser trocar esse trator, eu tenho dinheiro, ele já entrou no meu custo de produção, e eu tenho dinheiro para pagar esse trator, para trocar esse trator por outro, para vender esse trator e trocar por outro. Ou eu tenho dinheiro para construir um novo curral, eu tenho dinheiro para construir, eu tenho dinheiro para comprar uma nova ordem mecânica. Entendeu? Então, essa depreciação, ela não vai, você não vai gastar o dinheiro mensalmente com ela, mas ela tem que estar no custo de produção para você poder substituir o bem quando a vida útil dele acabar. Tá? E aqui eu tenho o projeto em si, planejamento da criação de bovinho de leite. É muito fácil trabalhar com essa planilha, você vai ver aqui. Só vai alterar as células verdes, tá? Vamos lá. Aqui você vai colocar produção de litros dia que você quer. 500 litros de leite por dia. Produção média vaca dia. Vamos botar 15 litros de leite. 12, eu vou deixar 12. 12 de média. Vamos botar 12 litros de leite média. Eu posso ter vaca que produz 20, posso ter vaca que produz 25, mas a média é 12 litros de leite vaca dia. Ok? Essa questão de produção de leite média vaca dia, ela é muito importante e muito interessante. Por exemplo, você trabalha com vaca holandesa, vaca holandesa pura. Essa média vai subir para 20 litros de leite. Você trabalha com gado comum, vacas, vacas mais... Você trabalha com vacas mais azeboadas, vacas de baixa produção. Essa produção vai cair para 3, 4 litros de leite. Você trabalha com gado girolando, um gado mais a pasto. A produção vai ficar em torno de 10, 12, 15 litros de leite. Essa média. Então, essa produção... Vamos botar 15 litros de leite? Essa produção média depende da raça que você use do sistema. Vacas holandesas confinadas, a média vai subir para 20, 25 de média ou mais. Vacas mais a pasto, a média vai cair. Depende da quantidade de ração que você fornece e desse potencial da vaca produzir leite. Então, vamos botar aqui uma produção a pasto, uma média de produção a pasto, vaca a dia, de 15 litros. Isso quer dizer que eu tenho vacas que produzem 25 no pico de produção. Eu tenho vacas que produzem mais, vacas que produzem menos. Uma média na lactação é em torno de 15 litros de leite, que é muito bom. Vacas com boa produção para o sistema a pasto, vaca girolando, que é a grande maioria do nosso país. Mas você vai colocar a produção que você quiser aqui de acordo com a sua realidade. Eu botei 500 litros de leite dia, é o que eu quero produzir, é o projeto. Eu coloquei uma produção média de 15 litros de leite por vaca dia. Para isso, eu vou precisar de 33 vacas em lactação, 40 vacas totais. Eu coloquei que o peso das vacas é 500 quilos. Você vai alterar células verdes. Então, para produzir 500 litros de leite por dia, com vacas de média de produção de 15 litros de leite por dia, eu vou precisar de 33 vacas em lactação. O que é uma vaca em lactação? Uma vaca que está produzindo leite. E eu vou precisar de 40 vacas totais, porque eu tenho vacas em lactação e eu tenho vacas secas. Então, eu tenho 33 vacas em lactação e 7 vacas secas. Ok? Mas isso aqui vai depender desses dados aqui. Qual que é o intervalo entre parto mês da sua fazenda? O ideal, pessoal, é 12 meses. Mais 13 meses. 14 meses de intervalo entre parto também está valendo. Vamos botar aí intervalo entre parto de 14 meses. O ideal, eu vou deixar o ideal aqui que é 12 meses. Intervalo entre parto é o que é? É o intervalo entre dois partos consecutivos. O ideal é a vaca parir um bezerro por ano. O ideal é a vaca ter um intervalo entre parto de 12 meses, parir todo ano, produzir leite parindo e produzindo leite todo ano. Para isso, um intervalo entre parto de 12 meses. Para a vaca ter um intervalo entre parto de 12 meses, ela tem que emprenhar três meses após o parto. Pare hoje, daqui a três meses, dois meses e meio a três meses, ela emprenha de novo. Emprenhou três meses após o parto, três meses mais nove meses de gestação dá 12 meses de intervalo entre parto. Então, para a vaca parir um bezerro por ano, ter uma lactação, ter um intervalo entre parto de 12 meses, parir todo ano, ela tem que emprenhar três meses após o parto. E para ela emprenhar três meses após o parto, por que três meses após o parto? porque o período de gestação dela é nove meses. Se ela emprenhou três meses após o parto, três mais nove dá 12. Ela vai parir daqui a 12 meses de novo. Ela pariu hoje, três meses após ela emprenhou, três mais nove é 12. Ela pare de novo. Então, ela pare sempre a cada 12 meses. É fácil, não é, é difícil, também não é, depende do manejo nutricional. E para isso, eu tenho um curso de formulação de ração, que a descrição também, o link do curso de formulação de ração está na descrição do vídeo. Para você aprender a alimentar vacas leiteiras, tá? Então, tem um curso de projetos, está na descrição do vídeo, e tem um curso de formulação de ração, e tem um curso de raças, de raças e cruzamentos em gado de leite, como comprar uma boa vaca leiteira. Faça os três. Em breve, estou lançando o curso aí, manual do produtor de leite, ok? Não fique de fora. Vamos lá, então, intervalo entre parto, 12 meses, eu vou colocar, vou deixar os índices ideais aqui, tá? Você coloca de acordo com a sua realidade. O ideal é, intervalo entre parto, 12 meses, período de lactação, 10 meses. Período de lactação, é o período que a vaca produz leite. O ideal é que a vaca produza leite por 10 meses. taxa de mortalidade até um ano, eu coloquei 5%, o ideal seria abaixo de 5%, vamos deixar 3%. Taxa de mortalidade com mais de um ano, o ideal seria zero, né? mas vamos deixar 1%. Aqui a planilha calcula a porcentagem de vacas em lactação, que depende desse índice aqui, ó, intervalo entre parto, período de lactação, 83% das vacas em lactação e 17% de vacas secas, tá? E aqui eu botei uma taxa de descarte de 15% ao ano, ok? Então, essas células verdes aqui, você vai alterar, é você que vai dizer, peso, o intervalo entre parto da sua fazenda, o período de lactação das suas vagas, a taxa de mortalidade das suas bezerras, a taxa de mortalidade com menos de um ano, com mais de um ano, a planilha vai calcular, essa parte amarela, a planilha calcula, o resto você que vai preencher. Aqui do lado, depois eu venho aqui, aqui do lado, ó, eu tenho vacas totais, 40, a planilha calculou já aqui, ó, 40 vacas totais, não mexe nisso aqui, está desbloqueado, mas você não mexe nisso aqui, já sei que eu tenho 40 vacas totais, tá? Dessas, 33 estão em lactação, 7 vacas secas, vaca seca é o quê? Que não está produzindo leite, vaca em lactação, é a vaca que está produzindo leite, eu vou, a planilha calcula, isso aqui é automático, tá? Eu vou ter, eu vou ter 10 bezerras de 0 a 6 meses, 10 bezerros de 0 a 6 meses, eu vou ter 10 novilhas de 6 a 12 meses, 20 novilhas de 12 a 24 meses, e 20 novilhas de 24 a 36 meses, e vou ter um rufião ou um touro, tá? Você coloca aqui a quantidade de rufião, touro que você quer. Eu estou considerando que eu vou vender os bezerros depois dos 6 meses, então por isso que não tem, é um projeto para produzir leite, tá? Então por isso que não tem bezerro aqui entrando, depois de 6 meses, os bezerros machos são vendidos, tá? Uma planilha fica muito grande, a maioria dos produtores de leite vende o bezerro macho, fica só com as fêmeas, aqui eu tenho a quantidade de vaca de descarte ano, que eu botei aqui 15% de descarte, aqui eu tenho a quantidade de venda de bezerros de 6 meses, ou venda bezerrada, e a quantidade de venda de novilhas também, excedentes, que eu vou vender cerca de 14 novilhas excedentes por ano. Então isso aqui a planilha calcula automaticamente. essa venda de novilhas é o excedente para repor as vacas de descarte. Se eu vou descartar 6 vacas e eu tenho 20 novilhas, se eu vou descartar 6 vacas e eu tenho 20 novilhas, eu só preciso de 6 novilhas. Eu descartei 6 vacas, só que eu tenho 20 novilhas. Se eu descartei 6 vacas, eu só preciso de 6 novilhas para repor essas vacas. 20 novilhas menos 6 que eu descartei 14 novilhas que eu posso vender. Eu tenho 20 total, descartei 6 vacas, só preciso repor com 6 novilhas. Se eu tenho 20 e eu preciso de 6, 20 menos 6 dá 14. Então eu posso vender 14 novilhas. Está bom? Isso aqui a planilha faz automaticamente. Aqui eu tenho vacas em lactação mais touro ou rufião. Se você não tiver rufião, é só zerar aqui. Essas vacas em lactação vão ficar no capim Mombassa. O projeto é para capim Mombassa. Você pode fazer para qualquer capim. Professor, eu posso fazer para o capim, eu posso fazer para o braquearão, eu posso fazer para qualquer capim. Eu vou te mostrar aqui. Você pode fazer para qualquer capim que você quiser. Olha só, braquearão, MG5, Piatã, Paiaguais, braqueária híbrida, Mulato, Mavuno, Midículo, Decumbis, Tanzânia, Mombassa, Azuri, Paredão, Curumi, capim elefante, Curumi, Massai, Tifton, Gramestrela, Andropó, qualquer capim que você quiser. Tem os pânicos, tem as braqueárias. O capim Mombassa, olha só, não adubado, ele produz cerca de 25 toneladas de matéria seca por hectare ano. Adubado, ele pode produzir até 35 toneladas de matéria seca por hectare ano. A altura de entrada do Mombassa é 90, a altura de saída é 30. Período de descanso 28 a 35 dias. Aqui tem as perdas de pastejo, aqui tem perda de pastejo para calcular, aqui tem o período que eu vou usar no período das águas, eu vou usar o pastejo rotacionado no período das águas. Meu período chuvoso aqui são 6 meses, 180 dias, tá? Então eu vou usar esse capim por 180 dias. Minha lotação nas águas do pasto não adubado, eu conseguiria botar 4 vacas por hectare no Mombassa, não adubado. No adubado, eu consigo dobrar, consigo colocar 8 vacas por hectare. Então olha só, capim Mombassa, eu consigo colocar 8 vacas por hectare no capim Mombassa, eu consigo colocar 8 águas por hectare no capim Mombassa adubado. Onde é que o senhor achou essa informação, professor? Eu achei essa informação aqui em cima, já acabei de mostrar, capim Mombassa, aqui tem todo o manejo dele, produção, altura de entrada, altura de saída, pode ser até um pouquinho mais, pode sair até com 40 centímetros, período de descanso, e aqui eu tenho a lotação dele, taxa de lotação, o A por hectare nas águas, não adubado, eu consigo colocar 4 A por hectare, adubado, eu consigo colocar 8 A por hectare, tá? Braquearão, então aqui, eu vou botar aqui, capim Mombassa, adubado, eu consigo colocar 8 A por hectare, capim Mombassa, adubado, 8 A por hectare, se eu consigo colocar 8 A por hectare, em 180 dias de período chuvoso, período chuvoso meu, são 6 meses, a minha área em hectare para vacas, vai ser 4,8 hectares, em 4,8 hectares, eu consigo colocar essa quantidade de vacas, 33 vacas, mais um touro, 8 A por hectare, o A significa unidade animal, 1 A o A equivale a 450 kg de peso vivo, lembrando que essas vacas, elas têm 500 kg de peso vivo, então uma vaca é mais pesada do que 1 A o A, uma vaca equivale a 1,1 A, tá bom? E eu botei rufião, o touro, mais ou menos com esse peso também, tá bom? Então eu consigo colocar em 4,8 hectares, eu consigo colocar essas 33 vacas, mais esse rufião, perigo de descanso, perigo de descanso, vou usar 28 dias, 1 dia de ocupação, posso colocar até 2 dias, 28 dias de perigo de descanso, 2 dias de ocupação, vou usar 1 dia só, vaca leiteira, geralmente eu uso mais 1 dia, 28 dias de perigo de descanso, 1 dia de perigo de ocupação, ou seja, os animais ficam 1 dia em cada piquete, 1 dia em cada piquete, 1 dia troca, 1 dia troca, 1 dia troca, tá? Vou fazer 29 piquetes, tamanho de cada piquete, 1.644 metros quadrados, metro de cerca, 162 metros de cerca elétrica, quilômetro de cerca elétrica por módulo, 4,7 quilômetros de cerca elétrica por módulo, tamanho do piquete em metros quadrados, em metros, se eu for fazer um piquete quadrado, vai ser um piquete 41 metros de largura por 41 de comprimento, ou seja, eu vou fazer 29 piquetes, 41 por 41. As outras categorias, eu, nesse projeto aqui, eu vou colocar no braquearão, não preciso colocar, por exemplo, vaca seca, bezerro, bezerro no bombaça, e aí eu vou colocar no braquearão, não adubado, olha lá, braquearão não adubado, braquearão não adubado, produz cerca de 15 toneladas de matéria seca por hectare ano, o adubado pula para 22. Então, olha só, no braquearão não adubado, eu consigo colocar 2 o A por hectare nas águas, braquearão não adubado, eu consigo colocar 2 o A por hectare nas águas. Então, vamos lá, vamos aqui, braquearão, não adubado, taxa de lotação, 2 o A por hectare, se eu quiser adubar, eu vou colocar aí 5 o A por hectare, mas é adubar mesmo, depois vem a adubação ali, viu, você vai ter que adubar mesmo. Então, olha só, a minha área ficou, 4,8 hectares para vacas em lactação, 3,7 hectares de braquearão para vacas secas, 1,5 hectare para bezerras, 1,5 hectare para bezerros, se eu quiser eu posso somar os dois, bezerros e bezerras 3 hectares, de 0 a 6 meses, 2,5 hectares para bezerras de 6 a 12 meses, 6,5 hectares para bezerras de 12 a 24 meses, 7,5 hectares para bezerras de 24 a 36 meses. Total 28 hectares de pasto, em 28 hectares de pasto, eu consigo fazer esse projeto nas águas, manter esses animais nas águas. O braquearão pode ser 30 dias de período de descanso, 10 de ocupação, posso fazer 4 piquetes, ou posso manter aqui 7, posso fazer 35 para ficar mais arrumadinho, como não é adubado, 35 dias de descanso, 7 de ocupação, 35 dias de descanso, 7 de ocupação, tamanho de 6 piquetes, aqui tem, vou fazer 6 piquetes, 6 piquetes para vacas secas, 6 piquetes para bezerras, 6 piquetes para os bezerros, já falei que bezerra e bezerra podem ficar juntas, é só você somar as duas áreas, 6 piquetes para bezerras de 12 a 24 meses, 6 piquetes para bezerra de 24 a 36, e assim vai. A cada semana você troca os animais de piquete, isso aqui é manejo na época das águas, aqui tem o tamanho do piquete, tem método de cerca elétrica, e o tamanho do piquete em metros. Então, meu projeto nas águas está ok, vou precisar plantar em 28 hectares de pasto, eu consigo resolver o meu problema, alimentar todo o meu rebanho na época das águas. E na época seca do ano, professor? Na época seca do ano eu tenho algumas opções, eu posso ter uma área de capim, elefante e capiaçu, fazer silagem de capim, elefante e capiaçu para alimentar o rebanho na seca, posso plantar cana de açúcar e fornecer cana com ureia na época seca do ano, posso plantar silagem de milho, silagem de sorgo. Silagem de capim e elefante produz 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, a cana produz 100 toneladas de matéria verde por hectare ano, silagem de milho 30 toneladas de matéria verde por hectare ano, silagem de sorgo 40 toneladas de matéria seca por hectare ano. Tudo isso aqui pode ser editável, pode ser mexido, pode ser alterar, você pode alterar essa produção caso você tenha uma produção superior ou uma produção inferior. Aqui eu tenho um consumo de matéria verde de cada alimento, por exemplo, silagem, cada uá consome 30 quilos de silagem por dia, cana também, o capim e elefante e capiaçu, pode botar aí 50 quilos de silagem verde de capiaçu, o capiaçu consome mais, tem menos matéria seca. Então, eu botei aqui que os animais vão comer capim e elefante e capiaçu. Coloquei logo aqui 50 quilos de capiaçu verde por cada uá dia, durante seis meses de período seco. E aqui eu achei a área de capim e elefante que eu preciso plantar, 3,3 hectares de capim e elefante e capiaçu, considerando 20% de perdas. Então, ou seja, com mais 3,3 hectares de capim e elefante e capiaçu, eu consigo alimentar todo esse rebanho na época seca, com silagem de capim e elefante e capiaçu. Porque na época seca do ano, eu não posso cortar o capim e elefante verde picado no coxo. 3,3 hectares de capim e elefante e capiaçu, eu consigo alimentar todo o rebanho. Ok? Se eu quiser plantar, se eu quiser usar cana ou silagem, eu tenho que alterar o consumo aqui, para 30 quilos. Até que desbloquear isso aqui. Se você quiser, depois eu vou desbloquear e mando para vocês. Se eu quiser alterar o consumo, eu coloco, se eu quiser usar silagem, desbloquear agora aqui. Não vai que eu esqueço, né? Vamos lá, deixa eu desbloquear isso aqui. Pronto. Bloqueado para vocês. Se eu quiser... Se eu quiser... Se eu quiser, por exemplo, usar silagem ou cana, eu coloco 30 quilos. Aí eu vou lá na silagem. Área de cana, área de silagem de milho, área de silagem de sorvo. Então, se eu quiser, eu altero aqui. Se eu quiser usar capim, elefante e capiaçu, eu coloco 50 quilos. Ok? O caso aqui. Então, o meu projeto está aqui com 3,3 hectares de capim, elefante e capiaçu, para suplementar os animais na seca, durante seis meses. 28 hectares de pasto, para alimentar o rebanho nas águas. 28 hectares de pasto, para alimentar o rebanho nas águas. Se você tiver irrigação, você pode manter o seu rebanho o ano todo na irrigação, mas depende muito da sua região. Então, por exemplo, tem região que tem 2, 3 meses de inverno, muito inverno, frio, e mesmo você irrigando, o capim não vai sair. Então, você vai ficar aí uns 3 meses, mesmo tendo irrigação, você irrigando, mas não tem temperatura, não tem luz, e o capim não sai. Então, essas regiões de inverno muito frio, não vai adiantar você irrigar o capim, ele não vai sair. Então, você vê aí, e você vai irrigar toda a sua área, ou vai irrigar só o pasto de vacas em lactação? A irrigação é cara por hectare, né? Então, se você irriga o pasto de vacas em lactação, mesmo você irrigando, você não consegue manter o ano todo 8 a por hectare, porque você tem variações de temperatura. Se o inverno for muito frio, você não consegue botar, por exemplo, o gado no pasto, mesmo irrigando, não vai sair o capim, mesmo sendo o bombaço. Você fica aí uns 2, 3 meses, ou até mais, sem conseguir botar animal nesse pasto, porque está muito frio, tem pouca luz, e o capim não sai mesmo irrigando. Então, essas observações têm que ser feitas, tá? Aqui, a questão da adubação. Eu falei que o capim não é adubado. Eu falei que o capim em Mombassa consegue colocar 8 a por hectare adubado. E aqui está a adubação. E aqui está a adubação. Você vai ter que adubar 40 kg de nitrogênio por ar. Então, vou ter que jogar aí 280 kg de N de nitrogênio para manter essas 8 a por hectare. 280 kg de nitrogênio por hectare ano. Isso vai dar 622 kg de ureia por hectare ano. Ou 1.300 kg de sulfato de amônio por hectare ano. Você vai parcelar isso em 3 vezes na época das águas, ou até mais. Eu coloquei em 3 vezes. Você vai jogar aí 207 kg de ureia por hectare por dose. São 3 aplicações por hectare. Dá 600 kg de ureia por hectare ano. Como você vai parcelar em 3 vezes, divide por 3. Então, você vai aplicar 207 kg de ureia. Isso por hectare. Por dose. São 3 aplicações nas águas. Ou 444 kg de sulfato de amônia por dose. Aqui eu tenho a área de cada piquete. E aqui já tem a adubação de ureia por cada piquete por dose. Então, vai ser 34 kg de ureia por dose. Então, você adubou, por exemplo, choveu. Agora, em novembro, começou a chover. Você já vai adubar com ureia. 34 kg de ureia por piquete. Aí, início das águas, você já fez a adubação. 34 kg de ureia por piquete. Você já fez a adubação no início das águas. No meio das águas, você pega novembro, dezembro, lá por janeiro, você faz uma segunda adubação. 34 kg de ureia por piquete. De novo. E no final das águas, você faz mais uma adubação. 34 kg de ureia por piquete. Tem que adubar. Sempre após os animais saírem do piquete, animal saiu do piquete, aduba com nitrogênio, para estimular o perfilhamento, a rebrota. Animal saiu do piquete, aduba sempre com animal sair do piquete. Animal saiu do piquete, entra com adubo. E sempre também com o solo molhado, na época das águas, para solubilizar esse adubo. De preferência, adubar no final da tarde, para aproveitar o orvalho da noite e minimizar as perdas por lixiviação. As perdas por volatilização. Então, você vai adubar o nitrogênio, a ureia, de preferência também, junto com o cloreto de potássio. Animal saiu do piquete no final do dia, final da ordem da manhã, vai trocar de piquete. No final da ordem da tarde, você vai trocar as vacas de piquete. Troca a vaca de piquete. Aduba 34 kg de ureia por piquete. No final da tarde, em preferência com solo molhado. Ok? Joga essa ureia. Pronto. No outro ciclo, quando você for de novo, no outro ciclo, você aduba de novo com ureia. E início, meio e final do período das águas, você vai fazer a adubação. Bom? Ou você pode usar também o sulfato de amônia. 73 kg de sulfato de amônia por piquete por dose. Tá? E aqui, aí você fala, professor, mas você falou que o... Você falou que o braquearão, ele não é adubado. O braquearão não é adubado. Mas essa planilha aqui, ela calcula o seguinte. Você pode não adubar o braquearão. Tá bom? Você pode zerar isso aqui. Não adubar o braquearão. Mas a minha sugestão é que você adube. Porque o braquearão entrou aqui com duas UA por hectare. Mesmo você não adubando, você pode colocar as duas UA por hectare? Pode. Mas isso vai gerar um esgotamento do seu solo. Então, eu recomendo que sempre que você coloque acima de uma UA por hectare, você adube. Faça uma adubação mínima. E aqui eu botei 40 kg de N por hectare ano, mesmo adubação mínima. É opcional você adubar ou não. A minha sugestão é que você adube mesmo também os pastos de vacas secas, de bezerras, para você ter um potencial produtivo maior. Tá? 40 kg de nitrogênio por hectare ano dá 89 kg de ureia. E você vai conseguir manter os seus pastos verdes e produtivos. Aqui pode ser uma dose só, tá? Esses 40 kg de N pode ser uma dose só do início das águas, tá? Ou você pode parcelar também. Ok? Adubação potássica. Aqui eu coloquei um valor só. 60 kg de K2O por hectare ano. Pode até reduzir esse aqui das outras categorias. Adubação potássica vai ser de acordo com a análise de solo, tá? Então, isso aqui é apenas uma sugestão, tá? E aqui já tem os cálculos do cloreto de potássio. Você também vai parcelar a adubação potássica em 3 vezes no ano, 3 vezes na época das águas, junto com o adubo nitrogenado, tá? Para melhorar a eficiência dos dois. Adubação potássica junto com a nitrogenada melhora a eficiência dos dois. Principalmente do adubação nitrogenada. Aqui tem também... E aqui tem o custo, né? Custo da ureia. Esqueci de mostrar aqui, ó. Custo da ureia. Você vai colocar preço do adubo, reais por quilo. E aqui tem um custo com adubação, tá bom? Ah! O preço tá muito mais caro. Coloca o preço do quilo do adubo da sua região, tá? Eu não vou nem alterar preço aqui, que isso você vai ter que fazer. Então, olha só. Aqui tem... Eu vou botar 60 quilos de K2O por hectare ano. Vou gastar 100 quilos de potássio por hectare ano. Vou parcelar em 3 vezes. Vou gastar 33 quilos de cloreto de potássio por dose. A área de cada piquete é 0,16 hectares. Vou gastar 11 quilos de cloreto de potássio por piquete por dose. Então... Mesma coisa. O animal saiu do piquete. Final da tarde, aduba o nitrogênio junto com o potássio. Joga lá. Nitrogênio e potássio. 11 quilos de cloreto de potássio por piquete. Final da tarde, solo úmido. Junto com o adubo nitrogenado. Ou você mistura o cloreto de potássio junto com a ureia. Pode misturar. Ou você joga a ureia e depois joga o cloreto de potássio. Ou alguém... Um joga a ureia e outro joga o cloreto de potássio. O potássio é fundamental para aumentar a produção também. Aqui tem o custo. E aqui tem o custo da adubação... Adubação potássica por ano. Já falei mais uma vez explicando. Você falou que o braquearão não é adubado. Mesmo assim, recomendo que você adube. Faça uma adubação mínima. Para manter a perenidade das suas pastagens. Adubação fosfatada, mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. É de acordo com a análise do solo. Você tem que ver como é que estão os níveis de fósforo no seu solo. A textura do seu solo. O teor de argila. E a lotação. Então, eu coloquei aqui uma dose maior de fósforo para as vacas em lactação. Porque a lotação está mais alta. E botei uma adubação menor para os animais no braquearão. Essa adubação no braquearão, por exemplo. Ela pode ser repetida a cada 2, 3 anos. Você não precisa adubar todo ano. Porque a lotação está mais baixa. E eu botei que o braquearão é o braquearão não adubado. Mas estou recomendando que você adube. Para você manter o bom vigor e a boa produtividade das suas pastagens. Essa adubação no braquearão pode ser a cada 2, 3 anos. Agora, a adubação das vacas em lactação no capimombás é obrigatória. Senão, você não vai conseguir botar 8A por hectare. Então, eu coloquei aqui 80 kg de P2O5 por hectare ano. Dá 444 kg de super simples por hectare ano. Eu posso aplicar uma vez só a dose toda no início das águas. Porque o fósforo não tem problema de volatilização. O fósforo tem problema mais de fixação. Então, eu posso jogar o fósforo, uma dose única. E aí, eu vou jogar aqui. Como vou jogar 2.119 kg de super fosfato simples por hectare. São 4 hectares a área de vacas. E aqui tem o custo com adubação. Mais uma vez, adubação fosfatada. Você pode fazer aqui no braquearão. A dose vai ser menor. De acordo com a análise do solo, se precisar ou não. Você pode até zerar aqui essa questão da adubação no braquearão. Ou você pode fazer a cada 2, 3 anos para manter a fertilidade do solo e evitar a degradação. Aqui eu botei consumo de sal mineral grama a dia. Grama ou a dia. Botei 80 gramas de consumo de sal mineral por unidade animal dia. Então, aqui eu já converti tudo em unidade animal. E considerei que um animal de 450 kg, que é uma unidade animal, come 80 gramas de sal mineral por dia. Aqui tem um consumo de sal mineral por ano. Consumo de sal mineral por mês. Consumo de sal mineral, saco de 25 kg ano. Saco de sal mineral 25 kg mês. Preço do saco de sal mineral. Custo do sal mineral ano, custo do sal mineral mês. Custo com sal mineral. Ação concentrada. Aqui eu botei consumo de ração. Para vacas em lactação, como a média é de 15 litros, eu botei um consumo de concentrado médio de 4 kg de ração por cabeça a dia. Se na sua fazenda é maior ou é menor, você vai ajustar. Botei também 1 kg de ração para vacas secas, de média. 500 gramas de ração para bezerras até 12 meses. Depois de 12 meses, zero de ração. E aqui eu botei o preço da ração R$ 2,50, que tem o custo de ração por ano, custo de ração por mês. Ação concentrada. Aqui eu botei custo com manejo sanitário. Vacina contra raiva. Vacina contra clostridiose. Vacina contra brucelose. Vermifugação. Vermifugação. Carrapaticida. Vacina contra febre afitosa. Botei aqui o valor do frasco. Dose por frasco. É só você fazer o ajuste aqui dos valores, dos preços. Está tudo calculado automaticamente. Está explicando direitinho aqui a parte de manejo sanitário. Ok? Beleza? Então, aqui tem a parte de manejo reprodutivo. Se você vai fazer inseminação ou não. É só alterar as células verdes. Dose de sêmen por vaca. Botei 1,7. No caso de uma reinseminação. Valor de sêmen, botei 25. Você bota o preço que você tiver na sua região aí. Também gasto com bainha, com luva. Está tudo aqui. Tudo aqui. Gasto com ordem mecânica. Também está aqui. É só você alterar as células verdes. Está bom? Tem o gasto com ordem mecânica. E tem os valores dos produtos aqui. Você vai ter que alterar de acordo com a sua realidade. Mão de obra. Gasto com mão de obra. Bota... Você é mão de obra familiar. Bota o salário. Quanto que a pessoa recebe de salário. Você tem um vaqueiro. Tem um ordenhador. Eu não sei o que você vai ter aí. Você vai colocar. Botei um vaqueiro, um ordenhador. E você, sua família tirando leite também lá. Já que já está com... Já tem o salário. O salário mais encargos. E já tem o valor da mão de obra por mês. Você vai colocar aqui. O que você tem de mão de obra aí. Impostos, taxas. Outras coisas. Combustíveis. Você vai colocando aqui. Outros custos. Outros custos com medicamentos. Você vai colocando aqui. Já tem uma série de coisas aqui. E aqui eu tenho a discriminação. Dos custos variáveis para a produção de leite. Então eu tenho aqui. Por exemplo. Alimentação. Ração. Mais suplemento mineral. 157 mil reais ano. Mão de obra. 40 mil. A ração equivale a... A ração e o sal mineral equivale a 65% do custo variável. Mão de obra. 40 mil reais ano. Equivale a 17% do custo variável. Sanidade. 3 mil reais. Equivale a 1% do custo. Outros gastos. Ficou 4 mil reais. Os outros gastos são esses aqui. 4 mil reais. 2%. Reprodução. 2 mil reais. 1%. Ordem. O custo fixo é a depreciação mais a remuneração do capital fixo. Já foi calculado automaticamente nessa planilha aqui. Já foi calculado automaticamente por essa planilha aqui. Você nem precisa calcular nada. Ela já puxa da planilha anterior. Eu expliquei que a depreciação é aquela reposição, aquele valor que você vai reter para repor um bem assim que esse bem virar sucata. Então, por exemplo, um trator, depois que ele acabar, depois de 20, 30 anos, você quiser trocar de trator, você vai vender esse trator velho e comprar um novo. A depreciação visa calcular essa reposição do bem. Você vende esse trator velho e compra um novo. Então, e a remuneração do capital fixo é o seguinte. Você pega tudo que você tem e você coloca no banco, na poupança, a 6% ao ano. E a sua receita, o seu negócio tem que dar também mais dinheiro do que a poupança. Então, é mais ou menos isso. Eu peguei tudo que eu tinha, se eu vendesse tudo que eu tenho, se eu vendesse tudo que eu tenho, todos esses bens, implementos, equipamentos. Eu estou falando de terra, vendesse tudo que eu tenho e colocasse na poupança, e aí me dá 6% ao ano. Então, esse é o valor da remuneração do capital fixo ao ano. São valores que eu não vou pagar, eu não vou desembolsar, mas tem que entrar no custo de produção. E a planilha calcula automaticamente. Então, o custo fixo total, ele ficou a depreciação, que é essa planilha que calcula, e a remuneração do capital fixo, que é essa planilha que calcula. O custo total da produção de leite é o custo variável mais o custo fixo, que deu R$ 269 mil por ano. Custo variável mais custo fixo. Foi isso que eu gastei por ano. Minha receita. Produção de leite, 500 litros dia, 15 mil litros mês, 182 mil litros ano, valor, R$ 2,80 o litro de leite, receita mês, R$ 42 mil, receita bruta ano, R$ 500 mil. R$ 42 mil de receita bruta mês, R$ 500 mil de receita bruta ano. Fora, venda de animais, vaca de descarte, vamos botar R$ 5 mil uma vaca, venda de bezerro, vamos botar R$ 1.800 um bezerro, venda do bezerro, venda de novilha é R$ 4 mil. Venda de vaca de descarte, R$ 6 vaca de descarte, R$ 5 mil cada uma, R$ 30 mil. Venda de bezerro, R$ 10 bezerros, esse bezerro macho desmamado, R$ 1.800, R$ 17 mil. R$ 14 novilhas, que eu posso vender até mais caro do que isso, se elas tiverem emprenhas, se tiverem uma boa genética, pode chegar até R$ 5 mil ou até mais cada novilha dessa, R$ 69 mil. Valor total, R$ 628 mil de receita bruta ano. R$ 500 mil, R$ 500 mil com venda de leite e mais a venda dos animais e descarte. Aqui eu tenho o custo fixo, a produção de leite e o custo por litro de leite. Meu custo total por litro de leite foi R$ 1,48. Aqui eu tenho o ponto de equilíbrio. Então, o meu custo de produção foi R$ 1,48, o custo total de produção de leite. O ponto de equilíbrio é o quê? O ponto de equilíbrio é aquela produção dia, onde meus custos fixos... Olha lá. O ponto de equilíbrio é o quê? É o nível de produção no qual uma atividade tem seus custos totais iguais à sua receita. Então, é quando empata a atividade. O ponto de equilíbrio é quando empata. O ponto de equilíbrio para essa fazenda é 60 litros de leite por dia. Acima de 60 litros eu ganho dinheiro, abaixo eu perco. Então, eu estou ganhando dinheiro porque o ponto de equilíbrio está bem abaixo da minha produção diária, que é 500 litros. Aqui eu tenho o meu custo de produção total por litro de leite, R$ 1,48. Meu custo de produção, R$ 1,48. Aqui eu tenho a minha... Aqui eu tenho a minha... Um outro cálculo de custo de produção. Vamos pegar aqui do lado aqui, para determinar... Aqui eu tenho... Eu fiz dois cálculos de custo de produção. Olha aqui. Eu fiz o cálculo baseado... Eu fiz o cálculo por duas metodologias. Eu fiz o cálculo... Pela metodologia do custo total e do custo operacional. Então, aqui eu tenho o custo operacional efetivo. O que é o custo operacional efetivo? O custo operacional é tudo que desembolsa dinheiro. Deixa eu terminar o custo total aqui. Olha só. A minha margem bruta foi receita bruta. Não é que eu tenho que falar sobre ele, senão eu não consigo terminar aqui. Uma outra forma de calcular o custo de produção é pelo método do custo operacional. O custo operacional efetivo, ele engloba todas aquelas despesas que eu estou pagando. Eu estou pagando, desembolsando dinheiro. Então, meu custo operacional efetivo é igual ao meu custo variável. É igual ao meu custo variável. O custo operacional é igual ao custo variável. R$ 237 mil. E meu custo operacional total é o custo operacional efetivo, mas a depreciação. É uma outra forma de calcular. Eu calculei das duas formas. E aqui eu tenho o custo operacional efetivo e o custo operacional total por litro de leite. Deu 1,38. O custo operacional, ele não entra... Ele entra a depreciação, mas não entra a remuneração do capital que está empatado. A diferença é essa. E aqui eu tenho o resultado final. Quanto que eu ganhei de dinheiro? Margem bruta. Margem bruta é o quê? Minha receita bruta menos o custo operacional efetivo. Eu tive R$ 628 mil de receita bruta e R$ 237 mil de custo operacional. Margem bruta de R$ 391 mil ano. Margem bruta mês, R$ 32 mil. A margem líquida é receita bruta menos o custo operacional total, que já é o custo efetivo, mas a depreciação. Então, margem líquida R$ 376 mil ano por mês, R$ 31 mil. A margem líquida já é... Entra o custo com depreciação. E... A questão de resultado, entra a receita bruta menos o custo total, que já entra a depreciação mais remuneração do capital empatado. E dá o resultado, lucro ou prejuízo. Eu tive o resultado, um lucro de R$ 359 mil por ano, pela metodologia do custo total, e um lucro de R$ 29 mil mês pela metodologia do custo operacional total. Então, eu tive, na verdade, uma margem líquida de R$ 376 mil e R$ 248 mil ano, pelo método do custo operacional. Uma margem líquida mês de R$ 31 mil e R$ 500 mil mês. Resultado. Então, eu tive aí uma margem de R$ 300 mil. Então, com esse projeto, eu consegui produzir 500 litros de leite por ano. Tive uma receita bruta com a venda de leite de R$ 511 mil. Uma receita bruta com venda de leite mais venda de animais de R$ 600 mil. E tive uma margem, uma margem líquida, uma margem líquida de R$ 376 mil ano. Dando uma margem líquida mês de R$ 31 mil por mês. Ok? Esse projeto, já falei aqui, está disponível no curso Projetos Gade de Leite, que o link está na descrição do vídeo. O projeto ainda vem com dimensionamento dos piquetes, falando a área de cada piquete, período de ocupação, manejo, tamanho, cálculo de ração para bezerras, você fazer sua própria ração, cálculo de ração para vacas, cálculo de suplemento mineral, de núcleo mineral, custo de formação de pasto, custo de formação de pastagem adubada, custo de formação do capim, elefante e capiaçu, custo com cerca elétrica, investimento do projeto, viabilidade econômica do projeto. E aqui eu tenho uma planilha que faz a viabilidade econômica e financeira do projeto, com todos os custos de produção, mês a mês, bastando apenas você preencher as células verdes. Que é esse projeto de como ganhar, como produzir leite no Capim Mombassa, como produzir 500 litros de leite por dia, como ganhar 500 mil reais com gado de leite, 500 mil reais de receita bruta ano, como ganhar 370 mil reais líquido por ano com gado de leite, é só você fazer o curso Projetos de Gado de Leite, que essa planilha igualzinha está aí, vai estar lá no curso de projetos, junto com essa aula que eu vou mandar para lá também, e você vai conseguir assistir, tá bom? Não perca tempo na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, clica aí, tem uma descrição, eu tenho o link do curso de projeto para implantação da fazenda produtora de leite, você vai aprender tudo sobre como fazer o seu projeto, é um curso que vai te ensinar, e a planilha está nesse curso, além de vários bônus, tem vários bônus, e-books, planilhas, é coisa para caramba, planilha de pastel rotacionada, é uma série de coisas, vários bônus, você vai ter também o curso de formulação de ração para vacas leiteiras, o curso de como comprar e avaliar uma boa vaca leiteira, também vai entrar a parte de raças e cruzamentos em gado de leite, como escolher um bom todo, tá bom? Então não perca a oportunidade, vai logo na descrição do vídeo, e se inscreve no curso de projeto de gado de leite, também se inscreve no curso de formulação de ração para vaca leiteira, também se inscreve no curso de raças e cruzamentos de gado de leite, faz o curso completo, vale a pena demais, você vai aprender tudo sobre gado de leite, um abraço, Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade natural é dom de Deus e você nasceu para prosperar, um abraço, até a próxima!